Fala gente boa, beleza? Aqui Calbi Gonçalves, canal Arte com Fogo. Eu estou aqui dentro de um ambiente, um escritório que nós fizemos um pouco mais de 3 meses atrás, quase 4 meses. Esse efeito de madeira muracatiara, feito com massa acrílica, como também com resina acrílica base d'água. Tem muita gente perguntando aí. Calbi, passa aí o passo a passo. O passo a passo desse efeito de outros já estão no canal, ok? Então nós usamos aqui a resina acrílica, como também a massa acrílica para realizar esse tipo de efeito. Nesse caso, como é um escritório de uma parte mecânica, então trabalha muito com graxo e tudo, nós fizemos esse efeito da madeira muracatiara. Ficou muito legal, muito original. Vou mostrar para você, mais de 3 meses está cada vez mais bonito. Interessante, o pessoal pergunta, qual é a durabilidade? Cara, deixa eu falar para você uma coisa. A massa acrílica é feita para trabalhar tanto na parte interna quanto na parte externa, principalmente na parte externa. Então eu vou subir no YouTube, no canal Arte com Fogo, já nos próximos dias, um vídeo que fizemos também na parte externa. Você vai ver um efeito mogno, ficou show de bola, ficou 100%, você vai amar. Mas você pode fazer na sua edícula, parte interna, parte externa, vai durar. Depende de como você trabalha, depende também de como você aplica os produtos de maneira adequada. Neste caso, massa acrílica e depois para dar esse brilho e para dar um revestimento impermeabilizando toda obra, que passa água, pano, enfim, você passa resina acrílica depois. Olha que legal. Aqui no canto nós fizemos as pedras decorativas, fiz um fundo nesse tom, depois nós pintamos ela toda de preto e depois eu vim com um pincel usando uma cor amarela para dar uma quebrada no preto, dando esse tom decorativo. Vou chegar mais perto para você ver. E a muracatiara é uma madeira fechada, tem uns tons, olha que bacana. Para os nós, olha como fica o original. A madeira, olha isso aqui, olha isso. Fica fantástico, muito bonito. É um efeito muito legal. Olha o canto, vou chegar aqui para você ver a originalidade que fica. Esses efeitos são feitos diretamente na desempenadeira, como eu mostro lá no curso. No passo a passo, perdão. Olha o relevo que dá isso aqui. Você percebe aqui o relevo como se fosse a própria madeira descascando. E você trabalha com as pigmentações, usando bisnaga xadrez, fundo preparador ou a própria resina acrílica. São produtos básicos que a gente usa, mas que dão um efeito sensacional. Um efeito sem igual. Fica muito bonito, muito original. Vou descer aqui, olha o canto. Como é que fica? Tudo cortadinho. A gente usa aqui um lápis de carpinteiro para fazer esses detalhes, esses riscos, os frisos da madeira. E depois vamos escurecendo, fazendo o efeito pátina, a cor de cada tábua. Vou mostrar aqui as pedras. Olha que legal. Você percebe que é o canto onde está montado esse escritório. Fica bem original, bem interessante. São pedras decorativas. Estou mostrando isso para você, para você entender a durabilidade. Repito, parte externa é o ideal para você usar a massa acrílica. Neste caso é a parte interna, mas você pode fazer também na parte externa, que vai ter um efeito, uma durabilidade sem igual. Fica bonito, fica de bom gosto. Você pode fazer, são N cores no que diz respeito à madeira. Então a gente pode fazer isso para você, para dar uma originalidade maior, melhor à sua casa, à sua residência. Vai ficar bem bonito mesmo. Não quer barulho aí não, porque você não está na oficina, viu? A galera está trabalhando aí. Olha esse nó aqui. Está vendo? Percebe? Feito com uma buchinha, bem simples. Está tudo lá no canal. Dá uma conferida, beleza? Dá o seu like aí, comenta também. Deixe os seus comentários. Quero agradecer aí a galera que está comentando, se inscrevendo no canal, compartilhando os nossos vídeos. Estamos também trazendo algumas novidades no que diz respeito à acrílica, à pintura. A galera está curtindo legal. Muito bacana, muito bacana mesmo. Então se inscreva, like no nosso canal. Deus abençoe a todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. Valeu, rapaziada! E aí Obrigado.